E atenção estudantes! Termina às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira o prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de alunos já fizeram inscrição, que deve ser feita pela internet. O Enem é para estudantes que vão concluir o Ensino Médio em 2012. A taxa é de R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 20 de junho. A prova será nos dias 3 e 4 de novembro.